E o final de semana foi movimentado na área policial, o pau cantou meu amigo, o pau cantou na área policial. Entre as principais ocorrências, há de um deficiente físico que foi preso com droga e arma na Sobral. Em uma outra, em uma outra abordagem, um rapaz foi preso ao ser flagrado com droga nas partes íntimas. É isso mesmo, seu Marilson Maia, é isso mesmo? Conta essa história pra nós, roda as imagens, Marilson. Edivaldo Souza, três ocorrências policiais marcaram a noite deste sábado, deixando a primeira regional aqui no bairro Cadeia Velha bastante movimentada. Estão aqui os três envolvidos nas ocorrências e, obviamente, toda a polícia militar junto com a polícia civil aqui na primeira regional. As ocorrências todas foram de prisões efetuadas pelos policiais militares. A primeira foi com o Richard Roniele Lopes dos Santos. Esse rapaz que você está vendo, um cadeirante deficiente físico, que foi pego com um punhal e drogas. Doze papelotes de cocaína no bairro Sobral. Você percebe aqui que, além do produto entorpecente do punhal, ainda também uma pequena quantia em dinheiro aqui, sete reais em dinheiro. A ocorrência foi graças aos policiais militares comandados pelo Tenente Velasquez, que pode nos dar mais detalhes. Tenente, como é que foi a sua ocorrência? Vocês estavam fazendo patrulhamento? Foi denúncia? Como é que foi isso? O grupo tático do terceiro batalhão vinha fazendo patrulhamento sob o comando do sargento Max e, ao fazer a abordagem no rapaz que é deficiente físico, foi encontrado esse punhal e essa quantidade de drogas debaixo do assento do agente. Inicialmente, ele ficou nervoso, não quis colaborar, mas depois foi constatado. Exatamente. Quando recebeu a informação que seria procedida a busca minuciosa aí na cadeira dele, já ficou nervoso, se exaltou e não queria de jeito nenhum. E, continuando o procedimento, foi encontrada essa arma branca e a quantidade de droga. Edivaldo Souza, em outra situação, obrigado, Tenente, em outra situação, os policiais do BOPE conseguiram prender este rapaz aqui. Aqui, na delegacia, ele deu o nome de Bruno da Silva Oliveira, mas não consta no sistema este nome. Depois, ele disse que era menor e os policiais já estão quase conseguindo detectar que ele está o tempo inteiro mentindo, obviamente, estão conseguindo detectar já o nome dele. Ele foi preso com este revólver calibre .32, municiado e há informações, inclusive, de que ele pode até ter efetuado disparos no local da prisão. Vou conversar com o Tenente Farias, que é quem está no comando aqui dos policiais do BOPE e pode nos dar mais detalhes. Tenente, vocês chegaram no local e constataram realmente que tratava-se de um indivíduo com arma de fogo. É, a situação, o seu hóspede repassou a ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública e em patrulhamento na área. A gente se deparou com dois homens em atitude suspeita e, ao bordá-lo, foi localizado, encontrado em poder do segundo, declarou o Bruno. O revólver, você pode ver, calibre .32, municiados ainda com dois cartuchos intactos, o que nos leva a crer que o mesmo efetou os disparos e se livrou dos histórios deflagrados. E ficando apenas com os dois cartuchos ainda com exatidão de pronto emprego, se necessário. Chegou ainda a esboçar algum tipo de reação? É, na primeira abordagem ele tentou reagir, mas foi rapidamente mobilizado e, de pronto, localizado a arma e conduzido a delegacia para as providencias cabelhas. Obrigado, Tenente Farias. Edivaldo, eu vou conversar também com o delegado Pedro Henrique, que é o plantonista hoje da Primeira Regional. Porque, delegado, o Bruno, se é que realmente é esse o nome dele, ao que parece, está mentindo para a polícia. É, o nome dele não é Bruno, não foi procurado no sistema, realmente não é Bruno, foi já constatado o nome dele, está ali, que eu não posso recordar agora. E vai ser feito o flagrante dele por porte de arma de fogo. Na verdade, ele estava usando o nome falso, mas foi constatado aqui o nome já dele, inclusive da família toda. Tudo, tudo, já tem toda a qualificação dele, com a identidade e tudo. E ele é maior de idade, é nascido em 91. Obrigado, delegado. Edivaldo, a terceira ocorrência trata-se de Israel Lima da Silva, 24 anos. Pasmem vocês, nossos telespectadores, essa é engraçada. Porque o Israel foi pego, foi preso, inicialmente, numa abordagem de rotina, e por lá ele acabou sendo preso por desacato, bastante nervoso. Quando chegou aqui na delegacia, a polícia conseguiu descobrir que ele estava recheado. É isso mesmo, ele estava recheado de cocaína. Com ele, os policiais encontraram essa quantidade de papelotes de cocaína que estavam envoltos a este preservativo e, pasmem você, dentro do reto. É isso mesmo, dentro do reto. Eu vou conversar aqui com o sargento, o sargento André Pérez, que foi quem fez, que estava no comando da guarnição, que acabou prendendo o Israel. Foi isso mesmo, sargento. O que aconteceu, em abordagem de rotina, o cidadão Israel apresentou uma atitude suspeita e, ao ser abordado, ele desacatou a guarnição. Foi conduzido até o primeiro batalhão, que é o primeiro regional. E, chegando ao local, ele foi submetido a uma revista mais detalhada, minuciosa. E foi encontrado no interior do reto dele. Após um agachamento, caiu o material entorpecente. Quantos papelotes mesmo? Nove papelotes de substâncias entorpecentes, apresentando-se cocaína. Da primeira regional de polícia, Marilson Maia, Palio Gazeta Alerta.